Salve, salve galera! Como é que cês tão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4! Bora jogar? Bom galera, estamos de volta aqui no nosso mapa da Minecraft 4. Hoje com um capacete que é um Computer Craft. Hehe! Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem melhor, ó. Parece um Black Power, mano, aquele cabelo. Parece aquele cabeleireiro que faz o cabelo duro da galera lá, que não desmancha nem a pau lá, que eu esqueci o nome dele, do meme. Será que ele consegue fazer um Computer Craft na nossa cabeça? Caraca, mano! Tá maluco! Tá maluco! Vambora, galera! Ó, eu tenho novidades pra vocês. Primeiro eu vou dormir. Uau! Bom dia, flor do dia! Essa é só pra quem é, mano! Uh! Hoje eu tô muito feliz, galera. Eu li uma coisa no Twitter que me deixou muito feliz. Uma mensagem de apoio, certo? De um sub. Ó, o lance é o seguinte. Cobri tudo aqui. Fizemos uma live na StreamCraft, certo? Pra você não sabe. Live de terça às sextas, às 19h, lá na StreamCraft. É só pesquisar house, que você vai achar. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, ó. Pra cobrir tudo. Ela tá tudo coberto. Tudo, 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 tudo. Eu já vou mostrar lá fora como é que tá. Certo? Até tirei o mini mapa ali pra vocês não verem. Ó o Pokémon aí, ó. Pokémon de pau aí, ó. Chega aí, ô Comilão! Olha a comida dele preferida, tá? Ih, que gostei, mas linda! Venha, 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 venha. Porcão Comilão, tá? Tem demência? Ó, galera, aqui a gente evoluiu as nossas... Já ia falar piranhas, velho. Tem uma galinha aqui, ó. Galinha do Creeper, ó. Galinha do Creeper Guerreiro. E a gente fez mais alguns. Inclusive, elas são todas paradas. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente agora tem galinha de NetherQuartz. Tem galinha de SoulSand. Iron Chicken já tá num level bem alto, ó lá. 4, 7, 5. Certo? E a gente continua. Alumínio. Temos galinha de alumínio. Galinha de níquel. Galinha de Log Chicken. De madeira, né? Galinha de Bonnie. Não precisa mais essa galinha. Deixei ela aí só por deixar. Galinha de Rubber, que é muito importante. Galinha de aço refinado. Ferro refinado. De Flint, que também não precisa. Essa Flint aqui eu posso tirar, porque eu não preciso. Não uso Flint pra nada. E de carvão. Certo? Vou guardar ela aqui, porque já não tem nada. E aqui tá cruzando a níquel. A gente tá procurando, tentando fazer a level 10. 3, 3. Essa aqui mesmo. Já vai no lugar dessa daqui. Aqui, vamos ver. Grouch. Clay! Que beleza! Sandy, que maravilha. Eu já vou pegar a semente aqui, tá, galera? Calma aí, que eu tenho que explicar tudo o que eu fiz na live. Yellow. A gold. Muito bom, ó. Temos uma gold. Eu quero mais gold, cara. Estamos fazendo a gold aqui. Aço refinado já estão passando pro level alto. Essa aqui é fraca. Não quero. 7,66. 7,66 é bom. E 8,56. Boa. Boa galinha. 10, 10! E duas! Temos duas! Temos duas galinhas. 10, 10. Isso é muito bom, velho. Quando tem essa combinação aqui, você pode fazer. Quando não tem, quando você clica nela assim, por exemplo, ó. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é a Nether Quartz. Quando você clica nela assim e não mostra a combinação, mostra só o ovinho, é porque tem que achar ela no mundo, tá? Pode ver que não tem nada. Tem que achar ela no mundo. Então a gente foi lá e achou a Nether, né? A Nether e a Soul Sand que eu já mostrei pra vocês. As duas galinhas que tem lá no Nether. Tá na Fortaleza, tá, galera? É só procurar na Fortaleza que tu acha. Então, cruzamos tudo. Cruzamos tudo, não. Fechamos tudo. E aí eu fiz essa frente aqui, ó. Colocar essa negócio aqui, ó. Olha que legal que ficou, ó. Olha que louco. A gente vai trocar isso aqui. A gente colocou essa porta aqui. Olha que bonita, né? Muito louca. E lá na Fortaleza, também, a gente achou isso aqui, ó. Wendys, galera. Olha o tanto, velho. Olha isso. Olha as Wendys, velho. Achei muitas. Muitas Wendys, cara. Tem mais uma aqui ainda, ó. Achei muitas, ó. Essa aqui é a que coloca bloco. É igualzinha do Equivalent Exchange. Essa daqui é a que troca bloco. Certo? Vamos lá. Vamos ver. Slab. Ah, Slab ela aceita. E aí a gente só troca. Ah, viu, mano? Mas ela... Ai. Nossa. Que... Ah, meu Deus do céu. Deixa eu apertar aqui o Tab. O Tab vai... Ah, mas tem que ter mais, né? Ah, entendi. Deixa eu pegar esse aqui. Tem mais. Ah, beleza. É... Não, eu não vou deixar assim, claro. Mas... É. Essa aqui de poção, eu não sei o que faz. Tá escrito aqui, né? Left Click Create Aplicação Effect. Isso aqui é pra tirar um bloco, se eu não me engano, né? Ela some um bloco, é. E aí você vai e coloca de novo. Isso aqui, ó. Muito legal. E elas não gastam, galera. Elas não gastam. Eu achei tudo nos baús, galera. Isso aqui é pra adiantar o tempo, tá? Pra acelerar o tempo, mas... E ela gasta XP. Ah, ó lá. Rapazes, tá funcionando sim. Por que que tá funcionando ontem? Caraca, mané. Tá funcionando assim. Ai, que delícia, cara. Tá funcionando sim, galera. E elas não gastam. Essas Wendings são muito OP, velho. Farinhas mágicas de Beverly Hills. Ó, isso aqui é pra empurrar. Ela empurra, tá vendo? Ela empurra pra frente, tá vendo? Isso aqui é se você fizer uma construção errada, galera. E você quiser empurrar ela inteirinha pro lado. Que louco, galera. Fala assim, não. Olha aí. Que doideira, velho. Isso aí é tudo achado, tá? Eu não fiz a farm de Blaze. Inclusive, a gente vai fazer isso hoje. A farm de Blaze, pra gente ter XP infinita, vai ser feita hoje. Ó, galera. Olha isso. Olha pra isso. Ui. Tá bonito ou não tá? Tá hora, né, galera? Agora a gente vai, vai, vai... É... Fechar isso aqui, ó. Com o Dirt. Fechar tudo isso aqui pra fazer um belíssimo jardim. Com grama, com matinho. Não vai ficar fechadão assim ali, ó. Aqui a gente vai fazer uns buracos assim, que vai ser meio que um arco. Sabe aquelas entradas que tem de arco, em arco, em formato de arco? A gente vai fazer isso, galera, tá? Agora a gente vai começar a mexer desse lado aqui, galera. A farm, eu acho que... Porque a gente não tá precisando de XP agora. E eu quero fazer essa farm pra deixar ela no lugar certo, tá ligado? Não quero ficar mexendo nela. Não gosto de ficar mexendo numa coisa que já tá pronta, tá ligado? Eu gosto de fazer o negócio. Galera, vamos tentar fazer outro... Mais dois painéis solar pra dar uma ajudada lá em cima, lá. Peguei aqui um pouco de rubber. Vamos... Vamos montar lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou abrir aqui, porque eu acho que o Jubilu não pula aqui, esses dois de altura. Um aqui. E o outro aqui na frente mesmo. Certo? A gente já tem... A gente já tem praticamente... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São oito, dezesseis. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Se falta mais cinco. A gente conseguir mais cinco desse, a gente vai fazer o painel solar avançado. Entendeu? O avançado. Esse aqui, ó. O advêncio. O advêncio de uso do celular pé normal. Boa, galera. Já passei aqui, já transferi todas as galinhazinhas pra cá. Elas vão ficar nesse paredão aí. Certo? Esse paredão aqui vai ser um paredão só de galinha. Beleza, galera. Pra gente começar a nossa farm, a gente vai precisar de algumas coisas que a gente ainda não tem, velho. Certo? Ó. Eu tava vendo aqui, a cage precisa desse corrupt ingot. Esse corrupt ingot faz com obsidian. Lápis. Esse aqui tranquilo. Tranquilo pra não fazer. Esse aqui tranquilo também, que é só o send. De só atacar pra esmaltar. Vamos fazer isso aí, já? Ah, outra coisa. A gente vai fazer uma turtle, velho. Sim, a gente vai fazer uma turtle de ataque. Não, ela só precisa bater. Só precisa machucar o mob. A gente precisa de... Precisa de muito carvão, cara. A gente não tem diamante. Então, o que a gente vai fazer? É pegar dois stacks de carvão pra fazer dois diamantes, cara. Ah, eu vou levantar esse cômodo. Aqui dentro, aqui, deixar pra fazer outra coisa. Talvez... Talvez dê certo, galera. A gente vai ter que fazer muitas coisas, tá ligado? Eu não sei, por enquanto, como pegar o XP. O item tá tranquilo pra pegar. Tem uma máquina aqui que pega o item. Mas o XP eu não sei, velho. Bom, que seja, galera. O importante é que essa caixa aqui não vai ser mudada, tá? A gente vai colocar um negócio aqui, mais ou menos... Acho que aqui tá bom, velho. Corta qualquer um que você fizer, tá tranquilo. E aí, depois, agora é só juntar com a espada de diamante que a gente não tem. A gente não tem diamante. Já fizemos quatro aqui. Vamos ali agora colocar essa soul sand pra fritar. Esse pó. Voil Dust. Voil Dust. Aí a gente já faz a cage, já. Tranquilex. Isso aqui é muito fácil. Isso aqui é muito fácil, berbal. Berbal, berbal. Beleza, galera. Fiz aqui a nossa obsidia. Gastei tudo o negócio. Zerou, velho. Zerou legal. Zerou legal. Zerou legal. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Doze. Belezinha. Agora eu preciso desse outro aqui. Esse outro aqui é só queimar. Isso aí... Ah, não tem doze aqui já. Não, tem doze aqui já. Pronto. Nem precisa. Nem precisa. Depois não é vai lá encher. É. Ih. Beleza, beleza. Quatro. Ah, bom. Puxa. Puxa vida. Soul cage, galera. Temos aqui a nossa soul cage. Lindona. Bonitona. Vamos colocar ela lá. Ela, por enquanto, não tem nada. Ela não faz nada, tá? Não faz nada. Depois a gente vai trocar esse negócio aqui pelo branco. Ô, ô. Ô, ô. Sai daí. Sai daí. Vem aqui. Vai pra lá. Vai. Vai. Sai daí. Sai daí. Sai daí, ô. Tá, a gente vai fazer isso aqui. A gente precisa fazer agora também as esteiras, mano. Conveyors, mano. Vamos ver. Conveyors é facinho de fazer, cara. White conveyor. Não. Vamos fazer conveyor mais básico que tiver, velho. Ó. Precisa fazer quatro. A gente precisa desse plastic aqui, ó. Esse plastic é só queimar borracha, mano. Borrachinha, tá ligado? Eu já fiz aqui os conveyors, certo? Peguei aqui os conveyors. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os carvões pra fazer aquele negócio lá, cara. De... Esse aqui, ó. Qual chunk. A gente vai fazer o qual chunk. Pra fazer o qual chunk precisa desse pedacinho. Comprest, de... Qual ball. E flint. Precisa pulverizar o carvão. 64. A gente tem dois stacks aqui, ó. Tem mais que dois até. Beleza, galera. Já estamos aqui com o nosso qual chunk. Ligado. Seu máquina não. Desliga, desliga, desliga. Senão vai gastar tudo. Vamos usar esse compactador aqui. Pra fazer os nossos dois diamantes, cara. A situação tá tão brava, bicho. Tá tão brava que eu tô... Ele já era, meu irmão. Boa, Dima, Dima, Dima. Ai, meu Deus do céu. Demora demais, galera. Demora demais. Qualquer coisa a gente vai fazer isso aí, galera. Certo? Vamos fazendo isso. Vamos pegando e transformando carvão em... Aê. Melee Turtle. Certo? Vamos transformar carvão em diamante, velho. É o que tem. É o que tem. Agora pra achar Soul Shard aqui vai ser difícil, hein. Vai ser difícil. Aqui. Eu acho que nesse level dá. Não precisa estar no talo. Vamos ver. Eu vi um cara fazendo nesse level, velho. Só falta precisar encher tudo. Apesar que eu sei onde tem dois spawners de Blaze. Se precisar encher tudo, a gente corre lá. Eita, pegou. Esse treco aqui é Zika, galera. Ele é forte pra caramba, velho. Não tem boi, não. Isso aqui é pra puxar todos os bichos pra frente, tá ligado? Aqui eu vou cortar aqui pra eu poder colocar ele aqui, ó. Isso. Isso. Pronto. Ele vai puxar pra cá. Sempre. Sempre pra cá. Vamos ver se a gente consegue colocar ali. E aí? Ativou, 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 ativou. Ativou, ativou. Vixe, cara. Será que vai nascer? Ah, agora eu entendi por que eu não tô... Puxa. Calma aí, calma aí, calma aí. Fecha lá, fecha lá, fecha lá, fecha lá. Meu Deus, velho. Tá, vamos colocar a Turtle. Calma aí, calma aí. Deixa eu deixar no Peaceful de novo. Peaceful. Beleza. Calma aí, calma aí. Ah, beleza. Liga. Aqui para, né, de spawnar, né? Não, não tá ligado essa desgraça. Não adianta nada isso aqui, velho. Ih, velho. Eles vão ficar spawnando sem parar, velho. Ah, eles vão ficar spawnando sem parar. Não gostei, galera. Isso vai dar lag pra cacete, cara. Ah, eles vão spawnar sem parar, cara. Tá bom. Tá bom, eles vão spawnar sem parar. Vamos botar aqui, então, a nossa Turtle. Galera, eu fui lá na Wiki do mod. E descobri, ó. Quebrei a Soul Cage ali. Descobri. A gente tá no Tier 3, né? Precisa de tá no... No Tier 5, galera. No último Tier pra poder desligar. Mas vamos ver. Eu sei que tem dois spawns lá no... No Nether. Vamos ver se a gente consegue pegar eles, mano. Ó. Aqui a gente vai colocar... Na verdade é Edit XP Farm. Certo? Aí ele vai abrir essa tela aí. E aqui a gente vai colocar... Os comandos. Se vocês seguirem... Arrisca os comandos que eu vou passar... Vocês conseguem também. Esse comando eu peguei no FTB, tá? Tranquilo. Na NET, que eu não sei programar. Beleza? Eu vou copiar e vou colocar aqui. Vocês podem copiar igual. Perfeito? Agora a gente vai colocar... Apertar o S... Não. D. CTRL S... Pra salvar. Certo? CTRL S... Pra dar Exit. Pra sair. Agora coloca XP Farm. E ele vai começar. Exatamente. Ele vai começar a dar porrada. Cadê? Ó lá. Os bichos vão vir. E ele vai começar a matar. Perfeito. Nossa senhora. Dá porrada mesmo, hein? Ah, mano. Mas não dá pra desligar, velho. Ah, cara. Eu queria desligar esse sinal. Porque senão vai ficar spawnando o bicho sem parar. E a gente não tem... A gente não tem como pegar esse XP. Pelo menos eu não sei aqui nesse modpack... Como que eu vou conseguir pegar esse XP, cara. É... Até essa maquininha aí... Ah, o programa já tá pronto, tá ligado? É só dar esse comando aqui, ó. XP Farm que ela vai começar a dar porrada. Só que, nossa. Tá perdendo muito frame, galera. Olha isso. Olha isso. Nossa, velho. Não dá não, velho. Tem que desligar, cara. Era pra desligar esse negócio. Beleza? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente tá aqui, ó. Com o computador. Trabalhando com o computador pela primeira vez, tá? Eu tô usando o computador. Muito legal. E é só você seguir, tá? Só você seguir o programa que eu coloquei aí na tela aí. Que você vai conseguir fazer também. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se gostaram, clica no gostei. Deixa o seu gostei, cara. É muito importante. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu! 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 Valeu!